Olá, está começando o Mix de Conteúdo com Tudo o que Importa por aqui, as principais informações do dia, você confere agora. A Loki deixou o suspense no ar nas suas redes sociais quando colocou uma foto aí há poucas horas, né, que gerou muita repercussão, uma foto com a cantora Anitta e a legenda vem novidade por aí. O que será que os fãs do Alok, da Anitta e da música brasileira podem esperar dessa nova parceria, já que são os dois maiores nomes atualmente da música, né, que estão nas paradas de sucesso brasileiras? O alerta pra você porque o tempo tá bem seco aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e o Instituto Nacional de Meteorologia alerta que até o fim de semana essa onda de frio aí deve continuar sem chuva. Então as temperaturas em torno aí de 20, 15 graus e o tempo bem seco sem chuvas, fica o alerta pra você, problemas respiratórios, tome bastante água nesse período. E uma notícia agora complicada, a Polícia Rodoviária Federal anunciou que por falta de verbas vai diminuir o policiamento no Brasil, né, no caso alguns serviços aí como a corporação informou, né, o patrulhamento com viatura, suspensão de resgates aéreos e o fechamento de unidades pelo país vai ser reduzido pela falta de repasso de verbas para o órgão, para a Polícia Rodoviária Federal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe todo mundo bem informado aqui ao lado, as nossas redes sociais pra você curtir e ficar antenado de tudo que rola por aqui na Blink102 e a qualquer momento mais mix de conteúdo com tudo que importa, as principais informações do dia.